Um bar lá na estrada da aviação velha, perto do distrito de São Luís, aqui na zona sul de Londrina, tava sendo investigado pela polícia. Porque a polícia ia lá e ouvia do povo, né? Você, meu amigo aí que vai no boteco, sabe como é? Às vezes, tá saindo do trabalho, você passa lá e fala assim, ó, vou dar um pulinho lá, vou dar um tirinho, tomar uma cachaçinha. Só que nesse boteco o tirinho era diferente. A polícia foi lá, tinha cachaça, tinha cachaça. Mas tinham também três. Três espingadas. Então aqui, ó. Uma delas modificada. Mas por que modificaram espingadas, Juliano? Porque ela tem um poder de fogo maior. E aí o dono? Ih, diz que o dono começou a gaguejar. Mas vem cá, isso aqui não é um bar, o que essas espingadas estão fazendo aqui? Blá, 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 blá. Não teve jeito, não convenceu. O dono foi pra cadeia. É, não tem brincadeira não. Vamos ver agora esse bar aí. Vem diferente? Como foi essa prisão? Enche a tela do balanço. As denúncias que chegaram à polícia militar davam conta de que o bar, na verdade, era um local pra venda de armas de fogo. Ao meu lado, o tenente Emerson Castro, da polícia militar, segundo informações, as denúncias davam conta que ali no bar, localizado na área rural, ele era utilizado para fazer a venda de armas. Os policiais se reuniram com a guarda municipal, foram para esse bar e ali havia também uma casa que era de propriedade do dono daquele bar. Foi verificada essa casa e lá dentro, realmente, três espingardas foram localizadas, sem falar das munições. Duas espingardas, né, com o calibre original e uma espingarda de pressão que havia sido alterada para comportar o calibre 22. Esse homem acabou, então, recebendo voz de prisão por posse ilegal de arma de fogo e todo esse armamento foi apreendido e retirado de circulação. É um problema muito grave a denúncia de estar vendendo armas, já que essas armas poderiam ser utilizadas para cometerem crimes, principalmente na área rural. É, de repente a polícia chegou lá disfarçada e perguntou para o cidadão, ó, aqui é um bar, né? Você tem bala aí? Ele falou, tenho, mas só se for de espingarda. E aí? A casa caiu! Cadeia, 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 cadeia! Cadeia para o cidadão aí, para o dono desse boteco, né, gente? Agora, como será que ele mexeu nessas armas aí, hein, porque a espingarda aí também já... É um tipo de arma que a gente não encontra mais, né? Hoje em dia a bandidade está toda aí com armamento pesado, com pistola, com fuzil, com metralhadura, submetralhadora, né? E o cidadão com espingarda ali, o duro sabia que tem até delivery. É, o pessoal entrega e aluga pra assalto. É, porque tem quadrilha que não tá ainda toda pronta pra fazer, pra praticar um crime. Ah, aluga a arma, gente. A bande... Sabia, não? É, vixi, esse povo aí é mais organizado que a gente imagina.